Olá, boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Porque os desafios da toxicologia à frente, as novas tecnologias, esse é o tema do 18º Congresso Brasileiro de Toxicologia que ocorre aqui em Porto Alegre até amanhã. E é o assunto do nosso programa de hoje. Nós estamos recebendo a presidente do comitê organizador desta edição, professora da Faculdade de Farmácia, especialista nesta área, doutora Renata Limberger. Também é o nosso convidado, presidente do Simpósio Internacional em Drogas e Álcool, diretor do Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas da URGS, professor desta universidade, psiquiatra Flávio Pechansky. E a gente reafirma que no começo do programa, você que está nos assistindo, participe, participe através da nossa página no facebook.com.br, Cidadania TVE. Vai lá, curta a página, vê o que está acontecendo aqui no programa, as atrações que a gente tem trazido, os temas que nós estamos colocando em debate. Ou então, participe ao vivo também, através do telefone 3230 1530. Boa noite, sejam bem-vindos ao Cidadania. Que desafios são esses que são colocados, que estão sendo colocados no Congresso e que estão sendo colocados para a sociedade, na opinião de vocês? Então, nós temos na virada do século, a gente pode considerar, muitas tecnologias novas envolvidas, não só virtuais, mas tecnologias mecânicas de automóveis, onde a gente vai abordar o doutor Flávio Pechansky, a parte do Simpósio Internacional de Drogas, Álcool e Trânsito, a parte de nanotecnologias, a parte de tecnologias que afetam não só como máquinas, mas também a vida e o contexto da sociedade. O nosso cotidiano. Telefones celulares. Telefones celulares. Então, é toda uma nova realidade que tem sido voltada. E nós paramos para pensar no 18º Congresso Brasileiro de Toxicologia, então, na questão de saúde e segurança da população frente a essas novas tecnologias. Esse é o desafio do 18º Congresso. Porque conversando um pouquinho agora, antes de entrar no ar, a gente já viu vários, vários, vários itens que no cotidiano, que no dia a dia nos dizem respeito. E o senhor, especialmente, que está tratando sobre essa questão de álcool e direção, álcool e o trânsito. Que novidades ou o que está sendo trazido, até de esperança, para quem está vivendo essa angústia, com toda essa problemática que nós vivemos aqui no Brasil? Nós estamos vivendo a década do trânsito. Através da Organização das Nações Unidas, foi decretado que essa nossa década seria voltada para a prevenção de acidentes de trânsito. Por ano, morrem 1 milhão e 300 mil pessoas no trânsito e quase 90% disso é nos países em desenvolvimento. Um dos grandes desafios que a gente tem, eu acho que a Renata colocou bem a questão da relação saúde, segurança e tecnologia, é que nós estamos muito defasados em relação ao que é feito nos países mais desenvolvidos nessa área. Mas não por falta de pesquisas, doutor? Não é tanto uma questão de falta de pesquisa, uma vez que os nossos números, infelizmente, mudam pouco. Nos três anos dessa década de prevenção do trânsito, morreram sistematicamente 45 mil pessoas por ano no Brasil em acidentes de trânsito. Esse número não diminuiu. Ele pode, inclusive, aumentar, porque a frota aumentou. Então, os números nos ajudam a mostrar uma coisa que é muito patente para todos nós, que já é conhecida, que é o fato de que os nossos esforços de prevenção, de fiscalização e de punição na área de segurança no trânsito ainda estão muito a dever. Então, o desafio principal é fazer com que a distância entre o que acontece, por exemplo, no mundo desenvolvido, na Escandinávia, apenas para citar um exemplo, em relação aos países em desenvolvimento, diminua muito nesse período. E na área ambiental, em outras, porque são vários, são 1.200 convidados? Nós estamos, atualmente, com 1.200 congressistas. Congressistas. Nós temos 122 convidados, palestrantes, 32 internacionais, de altíssima competência, Estados Unidos, Canadá, Suécia, Bélgica. Todos trazendo alguma experiência. Todos trazendo a sua experiência para nos ajudar. Então, nós temos assuntos sendo discutidos das mais diversas faces da toxicologia, das mais diversas áreas de atuação. Então, nós estamos discutindo as questões de saúde do trabalhador, de drogas de abuso, imunotoxicologia, nanotoxicologia, acidentes, como acidentes de Santa Maria, exposição ao benzeno. Então, são uma gama bastante grande de temário relacionado à toxicologia. E encerramos, no dia 10, o congresso, propriamente dito, e dia 11, continuamos com o Simpósio Internacional de Drogas, Álcool e Trânsito, que é coordenado pelo Dr. Pechansky, que eu acho que é o nosso grande viés nessa edição, em função de nós estarmos vivendo a década de segurança do emprego. Nós vivemos essa década, mas o senhor falou que os números permanecem o mesmo. No que nós temos que avançar ainda? A questão de educação, prevenção? Em que áreas? A Renata colocou um ponto que eu acho que é muito importante, que é a questão, por exemplo, da toxicologia. Atualmente, existem tecnologias que permitem para nós identificarmos muita coisa do que aconteceu no indivíduo em relação ao uso de substância. Desde técnicas como coleta de cabelo, Renata pode explicar isso com mais detalhes, que nos dá uma história dos últimos meses de uso de droga de uma pessoa, até na rodovia, do lado do automóvel, uma pessoa fornecer saliva ou soprar um tubo, e a gente ter a imagem do que ela consumiu de substâncias naquele momento. Uma coisa importante, não estou falando exclusivamente sobre drogas de abuso, como, por exemplo, cocaína, maconha, álcool, remédio psiquiátrico, medicações que podem dar impacto neurológico, tudo isso afeta o processo de dirigir. Então, uma das coisas que está, no momento, nos preocupando não é tanto a tecnologia para isso, ela existe. Mas não adianta nada um policial bem treinado obter essa informação e ela ser, por exemplo, desqualificada num processo, porque a prova, por algum motivo, não foi bem coletada, e isso entra muito numa área que a Renata conhece, que é a capacitação dos laboratórios para executar isso, ou foi punido o motorista, mas a punição é branda demais, é uma medida sócio-educativa para alguém que teve um acidente com atropelamento e morte, e isso é diferente nos outros países. Essa é a principal distância que nós temos que diminuir. Em países europeus, na Austrália, toda a Escandinávia, Canadá, Estados Unidos, a punição para o motorista intoxicado, ela é severíssima. Austrália também? Japão. Japão. A punição é severa, e isso determina modificações do comportamento de dirigir. Não é que eles dirijam lá melhor porque eles são bonzinhos, é porque eles sabem que serão pegos, e se forem pegos, a pena é muito dura. Essa é a parte que eu acho que nós estamos muito atrasados. Certo. Essa questão dos laboratórios, essa questão de investigação, como é que está sendo debatido durante o Congresso? O que se tem a apresentar? Isso. Essa questão de capacidade laboratorial, vou chamar dessa forma, do controle do uso de álcool e drogas, e não falo só em trânsito, eu falo em toda a rede social que precisa fazer esse controle, ele é um problema gravíssimo no Brasil de uma forma geral. Hoje, de manhã, no evento, ainda nós tivemos uma reunião onde nós tínhamos as polícias, perícia civis, perícia federal, então polícia federal, representantes do Ministério da Saúde, da Anvisa, discutindo a questão de possibilidade e realidade de realizar essas análises no Brasil. Tem uma margem? Nós temos uma margem de risco? Nós temos um abismo de dificuldade analítica, essa é a verdade. Nós temos, engatinhando, nós temos muita capacidade técnica, nós temos profissionais muito capacitados, mas nós temos uma dificuldade de inserir na mentalidade do sistema regulatório a questão da necessidade do controle de qualidade. Então, quando você tem um achado laboratorial, esse achado laboratorial tem que ter uma consistência científica e uma consistência analítica e um resultado que seja defensável. Então, essa é uma cultura que tem que se implementar em nível de Brasil, e aí vai desde a aquisição de padrões analíticos, aí vai o problema que a gente tem, por que a gente não está conseguindo ter controle de dopagem no Brasil para a Copa do ano que vem, nós estamos conseguindo, por que nós não temos padrão de qualidade certificado no Brasil. Vamos ter que importar essa tecnologia? Assim, de uma forma rápida, então, né? Nós precisamos que as nossas agências regulatórias enxerguem que a análise toxicológica é um problema, que droga de abuso precisa ser monitorada, e que haja interesse e investimento nessa área. Certo. Já temos que falar outros assuntos ainda, mas convido a vocês a acompanharem, porque hoje a Mariana Baile já está aqui, e ela vem com o seu comentário, Mariana. Muito boa noite, Helena, convidados, e boa noite você que está em casa nos assistindo. Essa semana toda estamos falando sobre a Semana da Criança, né? E eu trago dicas de passeios que os pais podem fazer, levar os filhos, sobrinhos, enfim, a família toda pode participar, unindo o lazer e também o aprendizado. A minha primeira dica de hoje é fazer uma visita ao Jardim Botânico aqui de Porto Alegre, que é um espaço com diversos projetos na área de educação ambiental, conservação da natureza, acontecem diversas pesquisas também lá, e é lá dentro do espaço do Jardim Botânico que se encontra o Museu de Ciências Naturais. Nesse museu existem várias espécies da flora, da fauna do Rio Grande do Sul, um amplo acervo com instrutores, profissionais preparados lá para dar informações, dar explicações. Tem trilhas ecológicas que as pessoas podem fazer com toda a família e ali naquelas trilhas, as árvores, a maioria das espécies estão identificadas, portanto, uma bela forma de já aprender ali a biologia, questões ambientais na prática, fazendo um passeio com a família, interagindo de forma descontraída e ao mesmo tempo aprendendo sobre o meio ambiente, separação do lixo, várias questões eles trazem à tona. Fica essa sugestão, o Jardim Botânico de Porto Alegre. Fica ali na Avenida Salvador, França, uma boa dica para você lembrar de levar seus filhos agora no dia da criança. E eu trago também mais uma sugestão de passeio que traz a questão do aprendizado, que é o Museu de Ciências e Tecnologia da PUC. Esse museu, ele traz diversos experimentos na área da tecnologia, com diversas atividades práticas e também interativas. As pessoas podem aprender sobre ciências, biologia, matemática, física, química, tudo de forma interativa. São diversos experimentos, a exposição permanente lá do museu tem 800 atrações para as pessoas visitarem, acompanharem. São muitas atividades, realmente. E um dos destaques ali, que principalmente as crianças gostam muito quando visitam o Museu de Ciências e Tecnologia, é o giroscópio humano, que simula uma gravidade zero. Bom para tirar fotografia, né? Sim, Lena. Exatamente. As crianças sempre gostam do giroscópio, né? Não é só criança, não. Os adultos também, a família toda se interessa, né? E é um dos que tem maiores filas. Os convidados estão confirmando aqui, Mariana. As filas no giroscópio são sempre grandes, todo mundo quer participar. Tem também vôlei virtual, atividades com espelhos, exposições de animais, enfim, diversas atrações ali no museu. É uma forma de aprender e se divertir ao mesmo tempo. Então, fica aí também essa sugestão para a Semana da Criança, ou para outro dia que você possa fazer esse passeio legal com a família. Tá certo, Mariana. E tem festa também? Temos uma festa também que vai acontecer no sábado, no Dia da Criança mesmo, agora dia 12 de outubro, aqui em Porto Alegre. A partir das duas e meia da tarde, ali no Parque Marinha do Brasil, na Borges de Medeiros, vai acontecer uma festa com diversas atividades, todas com entrada franca voltadas para as crianças. São oficinas na área de pintura, shows de mágica, oficinas de patinação, desenhos, atividades esportivas, vão ter brinquedos infláveis, cama elástica, então, uma série de atrações que todo mundo pode participar ali no Parque Marinha do Brasil, a partir das duas e meia da tarde. Fica o convite. Mariana, valeu. Por hoje é isso. Olha, a Mariana está toda semana lembrando de presentes, que na verdade são momentos, né? Que vão ser um presente que as crianças vão levar aí para a sua vida, lembranças, né? De passear na Casa de Cultura Mário Quintana, de passear no Marinha do Brasil, no museu, lá na Fundação Zobotânica. Com certeza, sempre unindo a família toda, né? Isso é mais importante do que às vezes comprar um presente, é unir a família e trazer esses exemplos no nosso dia a dia, né, Helena? E leva como presente bons momentos, né? Com certeza. Tá bom. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí